Boa noite. Opa, boa noite. Sandro, da RPC. Eu mesmo. Olha só que coisa, hein? Hoje mesmo te vi no jornal e agora sou eu que tô aqui te dando boa noite. Pois é, a gente tá acostumado a falar assim todo dia, né? E é pensando exatamente nisso que vem novidade por aí. É o Boa Noite Paraná. Um jornal com nome diferente, mas com o compromisso de sempre. Informar você. Um jornal com nome.